Música Papagaio louro do bico dourado Leve essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, deixa um recado Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita Está começando mais um programa Além das Letras Você conhece essa cantiga? Então vamos cantar comigo? Então vamos lá, hein? Se prepara! No um, no dois, no três Papagaio louro do bico dourado Leve essa cartinha pro meu namorado Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, deixa um recado Sabe que eu tô com saudade? De ouvir histórias E a história de hoje é desse livro aqui Você conhece esse livro? O nome dele é A Caixa Maluca A autora é a Flávia Muniz O ilustrador É o Alexandre Rampazo E a editora é a editora moderna E o que me chamou bastante atenção nesse livro São as ilustrações Olha só essa capa, essa ilustração Tem uma caixa no centro O que será que tem nessa caixa? O título tá dizendo que a caixa é maluca Por que será que essa caixa é maluca? Vamos descobrir Esses animais também estão curiosos Que nem a gente, hein? Então vamos lá Vou ler pra vocês essa história Aqui no comecinho Nós temos uma dedicação da autora Ela diz assim Dedico este livro ao meu filho Felipe Que também é super curioso Com uma bicharada Ah, e bravo como um leão Um dia Lá do céu Caiu uma caixa no mato O sapo viu e falou Uma caixa no mato? Tá no papo E pulou até lá Rápido Logo veio o papagaio O tucano O jabuti E o leão Vem o macaco Vem o galo O tatu E o pavão E toda a mata ficou num vai-vem adoidado Muitos gatos do mato Muitas pacas do lago Muitos tico-ticos no céu E muitos patos Tem banana na caixa? O macaco falou Tem nada O gato miou Tem bala na caixa? O tatu falou Tem nada O sapo coaxou Tem doce colorido? Tem Tem pipoca ou pirulito? Tem Tem sorvete no palito? Tem 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 A caixa é do sapo Falou o pato É sim Eu vi Ajudou o jabuti Viu nada Seu bobão A caixa é do rei leão Deixa de papo O dono da caixa É o sapo Não é não A caixa é do jacaré Não é mané? Cala a boca Seu boboca Cala a boca Seu bocudo E ficou um Bafafá Fala daqui Fala de lá O sapo O viu antes O papagaio O viu depois Foi sim Eu sei Eu vi Falou o jabuti Viu nada Seu maluco Piou o cuco Veio o leão Roxo de raiva E bufou Eu sou o rei O rei sou eu Já falei É tudo meu E deu um soco no pato Uma patada no gato E no tucano bateu Atacou o jabuti Puxou o rabo do galo E sacudiu o papagaio Já o macaco Tomou cuidado E no meio do bafafá Pegou a caixa Todo sabido Subiu no cipó E fugiu do inimigo Ha 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 A caixa ficou comigo Agora tudo é meu Toda a banana Toda a cocada Toda a pipoca doce Todo o bolo E a bala Oba Lá vou eu Aí O macaco comilão Pulou em cima da tampa Mexeu Sacudiu Cutucou E com seu rabo fino Puxou bem rápido o pino Daí O macaco sabido Ficou Com o pelo em pé Da caixa maluca Não saiu banana Nem bolo Nem doce Nem doce Nem bala Pulou Uma careta De mola Eta Macaco Puxereta Levou um susto danado De muito sabido Ficou assustado Você gostou dessa história? O programa Além das letras De hoje Chegou ao final Mas eu te espero No próximo programa Tchau, tchau 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 Tchau